Ok, ok, fazendo teste de som, teste de som, no caso aqui no Mirage 2000C da Força Aérea Brasileira, ou melhor, o que foi da Força Aérea Brasileira, né? Isso aqui é só um teste de som, pessoal. Só dá uma olhada lá fora. Tá escutando bem aqui fora? Testando som, testando som. Ok, testando som. E o som interno aqui, como é que tá escutando? Tem que postar esse vídeo pra testar o som, né, pessoal? Às vezes você coloca, posta o vídeo, o som tá uma nhaca. Geralmente a gente se preocupa com a qualidade do vídeo e nunca com o som. Pera aí. Só ver o rádio aqui, frequência 1, VHF. Deixa eu ver se tá bem aqui. Ok, beleza. Vamos ver se ele responde. Vamos ver a qualidade do som. Ok, vamos dar uma voltinha. Ou melhor, só testando som, pessoal. Isso aqui é só um teste de som. Tô uma olhada lá fora. Tô uma olhada lá fora. E que eu acho que na vida real não é isso, não. Isso é um teste de som, pessoal. Só pra ver que quando eu postar o vídeo vai tá ok. Calibrando os controles de som. Testando som. Ok, testando som. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL